Olá, amante da natureza! Você gosta de sálvia? Sabe para que ela serve e como utilizá-la? Eu sou a Nô Figueiredo e agora vou te ensinar tudo sobre essa linda e deliciosa erva. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E lembre-se de clicar no sininho aqui abaixo do vídeo. Para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. E siga também meu Insta, Nô Figueiredo 1, para ver fotos e vídeos que não aparecem aqui. A sálvia é uma erva aromática originária da Europa. Principalmente daquela região ao redor do mediterrâneo. Onde nasce espontaneamente numa variedade de cores e perfumes. Aqui no Brasil é difícil encontrar essas sálvias diferentes. Por aqui cultivamos mais a comum, a Sálvia officinalis. Que é um arbusto pequeno, verde azulado, perfumado, com folhas meio peludinhas. As florzinhas aparecem geralmente no verão. E podem ser brancas, azuis ou lilases. Seu sabor e aroma lembram a cânfora. É uma planta perene, mas que depois de uns dois ou três anos. Quando seus caules ficam lenhosos, ela começa a ficar feia e espigada. Nesse momento é melhor fazer mudinhas dela e replantar. Ela pode também ser multiplicada por mergulhia. A época ideal de plantio das mudas é no início do verão. Deixe 60 cm de distância entre uma muda e outra. A Sálvia cresce bem em qualquer terreno, tanto no sol direto como na meia sombra. O que ela não gosta é de excesso de água, como boa erva do mediterrâneo que é. Veja aqui mais sobre as ervas do mediterrâneo. Costuma acrescentar um pouco de areia no solo ou no substrato quando planta a Sálvia. Para que a água não emposse e apodreça as raízes. Se for plantá-la na horta, plante-a junto do alecrim, do morango e da cenoura. Elas são plantas amigas, companheiras. Nunca plante-a junto da cebola. Elas não se bicam! Se for semear, o truque é congelar as sementes uns três dias antes. Depois cubra-as delicadamente com terra na hora da semeadura. Ela germina melhor na escuridão. Para colher, apanhe folhas individuais ou ramos inteiros até a altura de uma ou duas acima dos caules lenhosos. Se quiser secar, pinture os ramos de cabeça para baixo e deixe-o secando num lugar fresco e escuro. Seu nome latino quer dizer salvar. Por isso ela é associada a longevidade e imortalidade. Na mitologia ela era usada como um escudo contra mal-olhado e olho gordo. Ela tem muitos usos medicinais. Ela melhora o apetite, a digestão e a absorção de gorduras. Alivia cólicas e tem efeito benéfico sobre o fígado e a função pancreática. A salve ainda ajuda a reduzir a ansiedade e a depressão. E tem ação antioxidante e rejuvenescedora. E tem mais, ela também é antibacteriana, antiviral, antifúngica, antimicrobiana, descongestionante e expectorante. Sendo indicada para resfriados, gripes, febres, inflamações da garganta e vias respiratórias. E suas folhas podem ser aplicadas diretamente para o alívio de dor de dente. Mas atenção, a sálvia pode ser tóxica se usada em altas doses ou por períodos prolongados. E deve ser evitada por grávidas, lactantes ou por quem tem epilepsia. E aí? O que você achou da sálvia? Já conheceu essa erva? Já usou ela medicinalmente? Já cozinhou com ela? Conta para mim nos comentários aqui abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem uma playlist sobre o manjericão e uma outra sobre ervas aromáticas. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza! Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!